Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um vídeo de react aqui a Gay Moments E hoje vamos reagir a um grupo de K-pop chamado Mamamoo Eu acho que se pronuncia assim, eu não sei Nunca vi essas meninas na vida Vocês comentaram demais Ah Luiz, elas tem muitos momentos Gay Moments e tal Elas são super divertidas Eu tô confiando em vocês, pelo amor de Deus Eu peguei e disse, ó, tá bom, eu vou reagir a essas meninas Durante essa semana nós tivemos aí reações a Gay Moments de Demi Lovato De Blackpink, se não me engano De Fifth Harmony, One Direction Então assim, eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo pra vocês assistirem Caso não tenham assistido E mais uma vez, gente, vou lembrar que estereótipos, né, jeito, voz, vestimenta Nada disso vai determinar aí a sexualidade de ninguém O que estamos fazendo aqui são brincadeiras, reações Mas é sempre bom a gente lembrar disso, né Porque as pessoas esquecem meio isso, né Pô, é muito ultrapassado, uma galera ultrapassada Não sabem de nada, são inocentes Oi, eu sou a Luiza e você tá no canal Aquele Fan Já se inscreve se não é inscrito e ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Gente, é muito importante que vocês se inscrevam Que vocês curtam esses vídeos, comentem Pro canal ter mais relevância E o YouTube acabar mandando mais, né, as notificações Acabar recomendando mais Pro crescimento do canal Vocês não querem? Vocês querem que o canal cresça, não querem? Pelo amor de Deus Mas agora, sem mais delongas, vamos fazer a reação desse vídeo de Mamamoo Game Moments Bom, vamos lá Um, dois, três e play Ó Solar Mon yamba Ah, peraí, peraí, peraí Eu acho que eles estão, é... Introduzindo as meninas, né Tipo, solar Aqui é mambaio Mambaio Será que é mambaio? Será que eu falei certo, gente? Olha, mambaio Wenyang Wenyang Hawanza Olha que linda ela Fofa Mama... Aí é o nome da banda Mamamoo 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 Ó Mamamoo É o nome da banda Tá vendo? Ela mesmo fala E eu já gostei dessa cena aqui, hein, gente Porque o que é isso? Olha O que é isso? Gente Olha, 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 olha A outra A outra vai descendo assim Nas pernas da outra Mamamoo Eu sei Olha a outra Tá aqui conferindo o corpo Gente, são quatro só Eu pensei que eram mais meninas São quatro meninas Ó Olha Gente Peraí Elas se beijaram Elas se beijaram Não Eu não acredito Mamamoo Ah, já gostei desse negócio Que música é essa? We are mamamoo Eu podia ser a quinta mamamoo O que é que vocês acham? Gente Olha Já é Tipo Peraí Eu tô aceitando me situar Isso aqui Esse We are mamamoo Deve ser alguma música Alguma coisa assim Pra introduzir o show Alguma coisa desse tipo E aí Na própria coisa Elas fazem uma dança sexy Entre elas Eu agora estou chocada Porque tipo Você quer? Você quer grupo LGBT? Você quer? Olha aí Olha pra isso, gente Olha a outra Deu um tapa na bunda da outra Olha Puxou o negócio Gente Olha a cara de safada Olha a cara de safada Tipo Eu vou fazer mesmo Olha Gente Gente Se essas meninas beijam Gente Gente Eu tô aqui chocada Se essas meninas beijam Gente Meu Deus do céu Ó Essa live É uma mina de Gayzice Olha Uma live Mina de gayzice Vamos ver A primeira vez Que eu vi Abril Primeiramente Ai meu Deus Não Não conta isso Não conta isso Por que Querida Deve-se ter pensado Que eu era mais nova Que ela Sim Você tem um rostinho De bebê Não tem Elas são coreanas Também Gente Elas são fofinhas Olha Um olhando pra outro Tipo Mas Ela era Excepcionalmente linda Gente Olha Isso na cara Da menina Gente Você é linda Excepcionalmente linda Garota Ninguém nunca me disse isso Luiz Você é excepcionalmente lindo Porque vocês não mentem Fala sério Espera aí Eu realmente pensei Que a Yongan Fosse mais nova Que eu Eu tinha certeza disso Para de falar de idade Querida Por isso Falou tão informalmente Alguma coisa Estava estranha Então Desde que ela tinha Essa cara mais jovem Tinha uma vez Que falta chute Ai Que conversa chata Cadê os beijos Já entendi Que você achou Ela mais nova Querida Mas nem por isso Você não fez questão De dar uma Conferida nela Não é mesmo Eles disseram Demonstre amizade Você me abraçou Desse jeito E eu pensei Por que ela está agindo assim Ai gente Pera aí Eu não estou entendendo Os contextos Aqui foi a primeira vez Que elas se conheceram Algo desse tipo E aí elas estão Relatando isso Provavelmente Deve ter sido Alguma pessoa Alguma gente Alguma coisa Que fez elas Se tornarem um grupo E aí tipo Ela achou estranho Que ela agarrou Ela Enfim Ela está Essa daqui Está bastante estranho Porque A primeira vez Que elas estavam se vendo Então Ela tipo Agarrou ela Mesmo sendo a primeira vez Para mim A Solá Tem vários pontos Que eu gostaria de ter Como sabem Eu não tenho irmã Mais velha Como eu não tenho Há muitas coisas Que eu queria Como por exemplo Solá É muito boa Em organização Nossa Você quer uma irmã Você quer uma empregada Querida Organizar as suas coisas Ah Se situa Não é tipo de organização Indicando porte físico Eu quis dizer Que ela Organiza bem as palavras Ah Entendi Sorry Isso é muito estranho Agora Ela está dizendo Que não é O que você está dizendo É estranho Ai gente Olha essa encarada A menina mudou A gente olhar Essa encarada Olha Olha essa encarada Ai gente Não gostei dessa coisa não Estou achando chato Como faz Acho que vou pular Um pouquinho Por que eu achei chato Gente Essa conversa Eu não vou mentir Para vocês Aqui está mais interessante Que elas começam A se pegar Aí ficou mais interessante Elas rindo Elas se pegando Aí eu gostei Como é o nome Deste chip Gente A gente foi passando Mais um pouco Até a gente sair Deste negócio Está vendo rap Pipipipipopop Pipipipipopop Gente Olha que o vídeo Todo vai ser isso Ah gente O vídeo Tudo é isso Porque eu não gostei Gente Ai Ai Jesus Eu voltei demais Sim Mas eu acho Que o vídeo Tudo é isso Espera aí Vamos para aqui Porque essa conversa Está super chata Aí vocês vão dizer Ah Luísa Devia ter visto Porque elas falaram Isso e aquilo Mas a gente está Chato demais Sério Não dá Ai para Corta Corta Não quero Cozinhar Ai falando de comida Porque assim O que eu estou vendo aqui São muitos olhares Dessa para essa E aí Quando elas ficam Meio nervosinhas Elas riem Pegam uma na outra Mas cadê Tipo Poxa Eu estou querendo mais Querido Ó Aí ó É disso que eu estou falando Tá me entendendo Aí sim Olha Elas dançam sex Sexamente Umas com as outras É isso que eu estou falando aqui Ó Pegando Tá vendo Olha Tá vendo Gente Era disso que eu estava falando Brasil Ó Dando nada Na budadela Olha Olha Passando por debaixo Da tabaca Ela disse Ela disse Que eu estava falando Querido Olha Essa aqui Ai que fofinha Ó Por favor Confie no MC Como se sente Meus sentimentos Não está vendo Meu coração Estou para fora Porque está com a sua namorada Não é querida Ó Jogando o peito Para jogo Aí ó Diz que eu estou falando Mamamô Hã Ó Gente Olha essa conferida Gente Dessa daqui Na bunda E essa daqui Empina a bunda Fala assim Eu vou Eu vou empinar Mais um pouquinho Querida Olha pra isso Gente Olha Olha Gente Isso Seguem com o sapatão Viu Ó Só lá Quando você faz Ela amomedley Você bate com força Na cintura Dá bem O que é Ela amomedley Gente Eu não sei Depende da vibe do dia Quando não está bom Eu bato assim Ah deve ser alguma coreografia Aí tipo Quando ela está bem Ela bate assim Quando não está aí Entendi 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 Essas daqui Elas têm muito uma Sei lá Uma conexão Assim Eu não sei Elas são um casal Existe um shipper Comentem aí São fofinhas Você está irritada Gente Porque você se envolve na cintura Aí estão botando a culpa na coreografia Ah eu sou o sapatão Porque tem a coreografia do sapatão Pelo amor de Deus Meu Deus querida Nós estamos vendo Ó Eu fico tentando Ai gente Você é indecente Gracie pode significar muitas coisas Mas no caso da Solar Acho que ela quer dizer Justamente que a Mubai Mubaiou Às vezes é meio indecente Dirty Ela quer dizer isso Ai gente Da agonia Você chama Você gosta Sua imunda Ai gente Ai acabou 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 Eu gostei mais dos momentos Vários momentos Do que O vídeo em si Tipo Aqueles momentos Aquele trecho ali Eu achei meio estranho Gente Talvez é porque eu não conheço muito bem as meninas Mas enfim Assim Até então De todo mundo Que eu reagir Principalmente de K-pop Em Game Moments Essas daí Tem umas coisas bem mais intensas É um negócio bem mais explícito Os outros ficam bem subentendidos Eu acho que eu errei mais uma vez no vídeo Né gente Eu peguei Escolhi um vídeo errado Mas ainda assim Esse vídeo tem muitas coisas Tem muitas assim Olhadas E pegadas A própria dança delas O próprio slogan né We mama We mama Moe Uma foi tocando na outra Foi pegando na outra Isso é bem Né Eu não vou mentir Mas agora Como sempre Eu quero saber de vocês O que vocês acharam de tudo isso Nós estaremos Talvez Não sei Amanhã Né Pra finalizar aí Essa semana De reacts Com Game Moments Mais um Então comenta aí embaixo Um vídeo Uma banda Um grupo Uma pessoa Com Game Moments Pra eu reagir Amanhã Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou